E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser o Vale a Pena Investir Maximum Gold. Pra quem não conhece a série Vale a Pena Investir, é onde eu trouxe pra vocês uma coleção nova na época do seu lançamento no Brasil. Faço análise e digo o que é que vale a pena comprar dela. Single boosters, cases, etc. E a Maximum Gold lançou no Brasil na semana, no dia 27 de novembro, e ela lançou nos Estados Unidos dia 13 de novembro. Ou seja, duas semanas de atraso, que considerando que a gente já tivemos atrasos bem maiores do que esse, tem até um atraso bacana, que é o que era o comum há anos atrás, duas semanas de atraso. E, bem, a Gold é uma coleção diferente, é uma coleção de reprint, e a última Gold que a gente teve foi a Premium Gold, Infinity Gold, em 2016. Que ela lançou no meio do ano, né, diferente dessa Gold, da Maximum Gold que tá lançando mais pro final do ano. E todas as Premium Golds lançaram, né, na verdade, no meio do ano, porque é um pouco engraçado isso, né. E, bem, cada pacotinho, quer dizer, cada caixinha da Maximum Gold contém quatro packs, cada um com sete cartas, e sendo duas Premium Golds, né, que é a nova raridade, e cinco raras com letras douradas, né. Esse Premium Gold, você já pode ver, pesquisar aí no Google como é que é mais ou menos a carta, mas é quase que uma Ultimate, né. Esse Gold tá pegando muito do Premium Gold do Japão, tá certo? Mas, obviamente, antes da gente tá realmente começando com a análise, eu queria avisar pra vocês que o nosso parceiro do canal, Fenix House e TCG, vai estar com até 25%, quer dizer, 30% de desconto em quase todas as singles até o dia 29 do 11, assim como até 25% de desconto em matérias seladas, como livros, board games, playmats e sleeves também, se eles ainda tiverem sleeves, acessórios, shields. Infelizmente, os shields acabaram, né, mas enfim. Você pode encontrar esse material na Fenix House e TCG, é parceiro do canal, o link tá na descrição, e ainda nesse final de semana, acredito eu que eles vão estar colocando material de Gold no site, tá certo? Eles também já colocaram aqui os preços mais ou menos de como é que vão ficar as coisas, sim. Algumas cartas podem, na verdade, eles já colocaram as coisas no site, estão colocando aos poucos, como vocês podem ver aqui, tá de pouquinho em pouquinho colocando as coisas no site, como vocês podem ver, tem três magos negros já. Então, é bem provável que no momento que eu soltar esse vídeo, já tenha no site, então o link tá na descrição pra vocês, beleza? Fenix House e TCG. Então, vamos lá, né pessoal, vamos lá, pra análise. E, por ser o máximo Gold, por ser uma coleção de reprint, a gente não tem muito mesmo do que falar. São 162 cartas reprintadas, reprintes que a gente precisava, e reprintes, como posso falar, reprintes necessárias, né, até certo ponto. A gente tem reprintes de cartas como Ash Blossom, Impermanence, várias Hand Traps, como Drollock Bird, reprintes também de Fantasma, e cartas boas pro jogo, né, assim como a gente tem muitas cartas Fillers, como, por exemplo, Dark Destroyer, deixa eu ver outro exemplo aqui que eu posso dar... Elder, não, não se precisava de reprintes. Tipo, Pleiades, é meu Filler, que já teve vários reprints, Dark Rebellion, é, Filler, Cyber Dragon Infinity, que teve reprintes esse ano, meio que Filler, ou seja, tem muita carta Filler aqui no meio, tá certo? Então, é, não tô fazendo uma matemática muito correta aqui, mas 25% da coleção são reprintes realmente que a gente precisava. Os outros 75% são Fillers, tá certo? Então, mas, 75% da coleção é Filler. Eu não tô falando que esses Fillers são ruins, tá certo? Então, você tem Fillers bons, como, por exemplo, Mistaker Resc, se eu não me engano, só teve uma print até agora e foi na Gold 3. Eles reprintaram também alguns Mirror Forces, reprintaram também alguns Bossy Bladers, reprintaram basicamente o deck de Dark Lord inteiro, reprintaram as Barreiras de Estátua, reprintaram também as cartas de Madosh, como o Root Cake, que tava, por exemplo, de reprint. Reincarnation, que também tava uma carta, sei lá, de 20 dólares, 10 dólares, ou coisa assim. Ou seja, por mais que você tenha cartas mais, quer dizer, não mais, mas tipo, um pouco mais irrelevantes, ainda assim são cartas bacanas, tá ligado? E o que a gente vai tá realmente prestando atenção hoje não são as cartas bacanas, são realmente as cartas que tem o maior valor dessa coleção. Que, no caso, a Impermanence, o Golden Lord, que é o grande cara dessa coleção. Inclusive, vou até puxar aqui pro site da Fênix, pra ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Vou até dar uma filtrada aqui melhor pra aparecer mais coisa. Ih, tem 4 Golden Lord. Pois é, a Fênix tá atualizando enquanto eu faço o vídeo. Pois é. Golden Lord é o grande cara dessa coleção, assim como Nibiru sendo a primeira reprint de Nibiru. A primeira reprint de Espanador de Pena, assim como uma das outras prints de Impermanence. Então, essas são as cartas que você sempre vai querer. Apolusa acabou de ter reprint, Toad também. Keep foi pra 2, mas agora tá tendo reprint raro. E você tem outras cartas também que, bem, tinham um valor relativamente alto. Como, por exemplo, as cartas de Dragon Mage, que se tornou um deck popular agora com a introdução da Chamber Dragon Mage. Você também, como eu falei, tem várias hand straps aqui, que são hand straps bem usadas, né? E não adianta a gente bater na mesma tecla, né? É óbvio que essa é uma coleção bem interessante. É uma coleção que tá trazendo muita coisa pro jogo. E eu sempre gosto de coleção que traz reprints. Porque a grande questão do reprint é que é uma forma de introduzir novos jogadores pro TCG. Seja via competitiva, seja via for fun. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que todo novato que tá começando no jogo e descobre o poder de Ash Blossom, descobre o quão boa Ash Blossom é, vai querer ter acesso a essa carta. Assim como, por exemplo, o esplanador de arpia, ou até mesmo um cara que quer entrar mais no competitivo, quer procurar um Nibiru, sabe? E esse tipo de coleção sempre é boa, certo? Só que, o problema desse tipo de coleção é que ele vem com uma pequena paywall, que é a caixa, né? Que é a caixinha da Maximum Gold, que tá um pouco fora de foco pra vocês, mas, bem, é a caixinha da Maximum Gold. Essa caixinha, pelo que eu perguntei, né, nos grupos, eu não sei quanto que está aqui em Fortaleza, deve ser um pouco mais barato, mas, lá fora, tá por volta de 200 reais. Eu já cheguei, eu cheguei a ver em pré-venda por 125, na pré-venda, meses atrás. Só que, pelo que eu vi, tá mais ou menos por volta de 200. E, cara, 200 reais, você tem uma chance de, você tem 8 Premium Golds, né? Você tem 8 Premium Golds, e vamos olhar aqui quantas Premium Golds, mais ou menos, a gente tem. Deixa eu centralizar aqui pra vocês. E, nós temos um total de 52 Premium Golds. É, se você fizer a matemática, mais ou menos, considerando que nada é Shortprint, é a chance de você tirar algo que você quer bem baixa, tipo, é bem baixo. E, aí vai a questão, né, é óbvio, Singles. Singles é a melhor opção que você tem de comprar Maximo Gold. Só que, ah, Sam, você tá recomendando, você sempre recomenda a gente comprar Singles. Sim, obviamente, você sempre recomenda que vocês compram Singles, porque eu não quero ninguém perder dinheiro. Mas, a TIM, não tinha um valor maior com relação a Reprint-se no geral, do que a própria Gold? E, você também, tipo, a TIM era mais barata que a Gold? E, na TIM você falou que, ah, talvez valesse a pena você abrir uma Gold, uma TIM. Você falaria o mesmo da Gold? Não, eu não falaria. Tipo, eu me manteria longe de uma Gold a 300 reais. Mas, porque a questão é, sim, você tem cartas aqui que vão manter um valor bom. Você tem algumas cartas aqui de colecionador, como, por exemplo, o Blue Eyes, uma ótima carta de colecionador, o Dark Magician, o Red Eyes, etc, etc. Você tem cartas que vão manter o valor por um bom tempo, como, por exemplo, Impermanence, como o Golden Lord, como Nibiru, Featherduster, até certo ponto, Ash Blossom. Cartas que vão manter o valor. Mas, se tem algumas coisas aqui que estão num valor relativamente alto, que são as cartas que, tecnicamente, pagaria o seu caixinho aqui, bem, não vão acontecer, tipo, vocês estão entendendo? É muito mais fácil você pagar a sua Gold tirando a sua TIM, tirando o Dragoon, que o Dragoon hoje você consegue a 200 reais ainda, tirando o Dragoon, tirando a Mascarena, tirando a Polusa, tirando o Cynet, tirando o Fantasma. É muito mais fácil você pagar uma TIM, que você gastou, sei lá, 135 reais, 150 reais, etc, do que você pagar uma Gold, que vai lhe custar 200 reais, e você só vai tirar poucas cartas que realmente vão conseguir se vender. Porque a questão é, você consegue vender Imperman, você consegue vender Golden Lord, você consegue vender Nibiru, você consegue vender boa parte dessas cartas. Só que o negócio é, quando você para por olhar para as cartas que têm um valor relativamente legal, como, por exemplo, as Dragon Mades, como, por exemplo, as Durgades, a Lacer, tem certo ponto, os Odix, a Cyber Dragons, são cartas que, se você tira, você vai olhar para elas e falar, caralho, eu não tirei nada. Exemplo, se eu abrisse uma Gold hoje, e tirasse lá Fantasma e ir para baixo, só de Gold, eu ia falar, mano, eu rasguei meu dinheiro. Ah, mas se eu juntar tudo e, tipo, somar tudo, eu vou ter feito meu dinheiro de volta, se eu juntar todas essas cartas? A questão é, o problema sempre vai ser, como que você vai vender essas cartas? A dificuldade que você vai ter de vender elas, certo? Cartas, tipo, eu diria que até, sei lá, Fantasma e aqui para cima, você consegue vender relativamente fácil, tirando as cartas de colecionador como Bulwais, Dark Magician e Red Eyes. Só que o, tipo, esse aqui você consegue. Hesh você vende assim, cara. Hesh você vende assim. Meu dedo está um pouquinho suado. Pronto, Hesh você vende assim. Impermanence você vende assim, principalmente se for um preço bom. Nibiru também se vende assim. São cartas que tem uma procura muito alta. Só que todo o resto da coleção não tem. E esse é o problema da Gold. É uma coleção onde você tem um nicho de cartas que tem uma procura muito alta e outras cartas que tem uma procura baixíssima. Eu não estou falando que é impossível você tirar um Toad e vender ele. Não, Toad é possível você tirar. Eu não estou falando que é impossível você tirar um Só Pode Ever Um e vender ela. Eu não estou falando que isso é impossível. É possível você fazer isso. Só que a questão é, vai dar um trabalho enorme e vai ser um trabalho que não vai valer a pena. E são 200 contos que tu está papocando num selado. Na minha opinião, é 10 mil vezes melhor você papocar esses 200 contos, 180 no caso, no trio de Nibiru. Porque você vai ter a certeza que você está tirando esse trio de Nibiru. E eu tenho esse canal faz quase, o que? Mais de 6 anos e toda vez a mesma coisa. É muito difícil ter um produto selado que vale a pena. E esse é mais um deles. É um produto selado que não vale a pena. Não vale a pena você gastar seus 200 contos pra tirar nada. Pra tirar nada. Porque, cara, o que vai se pagar é isso daqui. E até mesmo, por exemplo, o Drollock Bunch tá 30 contos. O Phantasma tá 25, tá ligado? O Borre Suorj tá 35 contos. São cartas que, tipo, você vai conseguir vender, só que... É uma fração do valor que você gastou, esses 200 dinheiros suados que você gastou, tá ligado? Eu sei que tem gente que vai abrir mago. Eu sei que tem gente que, bem, vai ter um interesse muito grande em abrir essa coleção. E eu não culpo. Eu não estou lhe chamando de burro por comprar essa coleção, tá certo? Eu gosto de abrir bucha selado. E eu entendo porque as pessoas gostam de abrir bucha selado. É gostoso. É gostoso pra caralho pegar um pacotinho e abrir, tá ligado? É bom. Eu entendo. E, às vezes, vale a pena pra algumas pessoas abrirem bucha, por exemplo. Você pode encontrar uma gold mais barata. Eu não duvido nada que aqui em Fortaleza esteja por volta de 180 reais. E o que é 180 reais? É, tipo, o cara pegar primeiro lugar em duas vezes. Às vezes, vale a pena. Ah, eu quero tirar um Golden Lord. Eu não consigo abrir ele single. Então, eu vou tentar pegar de premiação, juntar minha premiação pra pegar uma gold. Sabe esse tipo de gente? Não tem problema, tá ligado? É o tipo de coleção que também é boa pra pegar premiação. Porque, bem, é premiação de torneio, né? Mas, pegar, juntar 200 conto e gastar numa gold, cara, é um pouquinho mais complicado. Na minha opinião. Um pouquinho mais complicado. Pela questão de que, no final do dia, é bem melhor você pegar singles. É bem melhor você pegar singles que você ter certeza do que você tá pegando, né? E até uma coisa que eu tava discutindo com um amigo meu, é que boa parte das cartas realmente que são boas aqui não existem. São poucas as cartas que realmente são boas. E, tipo, sim, tem cartas baratas aqui que são boas. Como, por exemplo... Cadê? 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 Magic Control. Pô, tá? 4 conto o Magic Control. Magic Control sempre é bacana. Você tem também... Unexpected Dykes. Tem uma carta interessante também. Set Rotation. Mistake Arrest, que eu vi algumas pessoas usando. Mistake também, que é uma carta boa. Se eu não me engano, eu tenho que pegar meu trio ainda, porque eu não tenho trio de Mistake. Você tem cartas bem específicas pra algumas estratégias. Como, por exemplo, há um tempo atrás eu tava precisando de uma terceira Domain dos Monarcas e agora eu vou ter a oportunidade, tá ligado? Tem carta boa pra todo mundo aqui. Só que com relação a abrir selado, fica um pouco difícil. Sabe? Então, eu não recomendo que você necessariamente abra selado pra... Ah, eu vou tentar tirar aqui o meu Golden Lord. Ah, eu vou tentar tirar aqui a Imperman, tá ligado? Fica um pouco complicado, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que assistiram agora. Se você der aquele like maroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. E é isso. Valeu, falou e até mais.